Sua mente é sua funcionária, sim ou não? Por que você fez dela sua inimiga? Ressentimento, raiva, ódio, esses são venenos que você bebe. E você espera que outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Faça algo sobre esse aqui. Conserte esse aqui antes de entrar no mundo. Uma vez, Shankaran Pillai tinha. Você está rindo da doença de alguém? Isso não é bom. Shankaran Pillai estava com tuberculose crônica. Então ele foi ao médico. Estava criando pus há muito tempo, isso se tornou um problema, então ele foi. O médico fez um raio-x e olhou, grandes buracos nos pulmões. Ele disse, você precisa ser internado no hospital imediatamente. E... é necessário uma pequena cirurgia. E... você deve permanecer no hospital por pelo menos seis meses. e isso lhe custará cinquenta mil dólares. Shankaran Pillai disse, não, de jeito nenhum. cinquenta mil, com certeza eu não tenho. Seis meses, de maneira alguma. Eu posso lhe dar cem dólares. O que você pode fazer? agora... um médico olhou para ele, olhou para o raio-x, olhou para ele, olhou para o raio-x e disse, bem, por cem dólares eu poderia retocar o raio-x para você. é possível que você tenha causado danos físicos ao sistema, uma doença, por causa de seus padrões de pensamento, é muito possível. é muito possível. Porque você é um psicosoma, o que quer que aconteça na mente invariavelmente acontece no corpo. Mas uma vez que o dano se manifesta no corpo, fisicamente, tenta afastá-lo com o pensamento pode ser apenas uma ilusão. Não estou dizendo que não é possível, mas, afinal, você tem apenas uma vida, não corre esse risco. Sim, você também gostaria de ajudar com o seu processo de pensamento, mas, não, vou apenas me sentar e afastar isso com o pensamento. Você pode afastar a si próprio. Sabe? Então, não tente essas coisas. Doença ou não doença, enfermidade ou não enfermidade, você não tem por que fazer uma bagunça com sua mente. Você não tem nada que torturar esse ser. Quer você ter uma doença ou não ter uma doença, isso é a próxima coisa. Mas, você simplesmente não tem nada que torturar esse ser. Porque este é... De certa forma, um ser indefeso. Veja seu correr atrás de você, com o ferro quente agora mesmo. Você tentará escapar. Você pedirá ajuda. Você pode fazer todas essas coisas. Mas, suponha... que você pegue um ferro quente e comece a colocar neste aqui. Para onde ele vai correr? Mesmo se você for uma criança, ainda assim você tem alguma defesa. Sim? Mesmo uma criança de 5, 6 anos de idade tem alguma defesa, não tem? Mas este aqui, sem defesa, qualquer que seja o absurdo que você faça com este aqui, ele terá que passar por isso, sem escapatória. Então, isso é como torturar um feto preso lá dentro. Agora você começa a cutucá-lo. É mesmo dessa forma? Sim. A forma mais cruel de tortura. A coisa mais cruel que você pode fazer é a auto-tortura. Por quê? É um ser totalmente indefeso. Todos os demais, por mais indefesos que sejam, eles têm alguma defesa, não é? Sim? A pessoa mais fraca pode apunhalá-lo quando você está dormindo. Sim ou não? Já aconteceu, não é? Alguém é fraco, você ficou agredindo ele, um dia enquanto você está dormindo, ele vem e agride você. Eles podem fazer alguma coisa. Mesmo uma pessoa muito fraca, até uma criança pode fazer algo com você. Mas este, totalmente indefeso. Então, você não tem por que torturar este aqui. Quer você tenha uma doença ou não tenha uma doença. Se você já tem uma doença, se você já chegou a esse ponto, que você causou danos ao organismo, é melhor que ele seja assistido de todas as maneiras. Sim, definitivamente você deve parar com suas tolices, mas se o organismo precisa de remédios, cirurgia, isto aqui, aquilo ali, o que for necessário, deve ser feito, tentando apenas afastar isso com o pensamento, porque você trouxe isso através da sua mente. Não pense que você pode afastá-lo através de sua mente. Possível, não estou dizendo não em absoluto. Não posso dizer que seja 100% não. É possível. Mas não tente essas coisas porque você pode se afastar de si próprio com o pensamento. uma vez que atravessa um certo ponto, então ninguém pode ajudá-lo, não é? Sim? Até se os médicos desistem em algum momento ou não. A única pessoa que não desiste de você é o seguro. Todo mundo desiste de você em algum momento. As únicas pessoas que não querem desistir de você são os seguros porque você sabe. Então, manter sua mente favorável à vida é definitivamente sua responsabilidade. sua mente deveria ser amigável com essa vida, não é? Deveria trabalhar para essa vida. Afinal, sua mente é sua funcionária. Sim ou não? Por que você fez dela sua inimiga? Se você não sabe como lidar com as pessoas que trabalham para você, elas se transformarão em seus inimigos. Não se engane sobre isso. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Isso acontece, não é? Se você não lidar adequadamente com seus filhos, eles se transformarão em seus inimigos. Não? Você tem alguma dúvida? Não. Meu filho, não. Ele não fará isso. Não tenha dúvida. Ele fará isso. Se você não lidar com ele direito, ele se tornará seu inimigo. Sim ou não? Sim ou não? É assim que a vida é. Agora, por quê? A sua mente, algo tão poderoso, bonito e milagroso, transformou-se em sua inimiga. Isso é algo que temos que olhar. Tenha você uma doença ou esteja a caminho. Seja como for, é hora de olhar para isso, não é? Você não deve deixar passar nenhum tempo, por quê? Trazer doenças com pensamento e afastar doenças com pensamento não é divertido. Vai custar vida. Uma vez que você tem uma doença, ela se torna um engajamento de tempo integral. Você não terá nenhum outro luxo de sentar e ouvir um discurso espiritual assim. Ela vai levar tudo. Você estará sentado numa fila de hospital. Sim ou não? Não é divertido. Sim? Não é divertido. Até você chegar lá, você não percebe o quão ruim é. Todo mundo, por mais saudável que seja, uma vez por mês, faça um tour em um grande hospital da sua cidade. Você deveria. Realmente, você deve ir e ver, não por algum prazer perverso, mas você deve ver o que pode acontecer aos seres humanos. Apenas pequenas coisas erradas, só isso. Eles não cometeram nenhum grande crime. Eles estavam todos os dias criando um pouco de ácido no estômago. Veja onde isso os levou. Se você cuida de tudo corretamente, ainda assim, você sabe, o maldito carrapato pode entrar em você e causar problemas, sabe-se lá. Sim? Você lidou com tudo corretamente. Não importa. Você entrou em um avião, você pensa que são todas pessoas, mas a gripe suína lhe pegou. Alguém é o suíno ali, você não sabe. Se você fizer tudo certo, ainda assim existem milhões de problemas, não é? Sim? A natureza da vida é tal que mesmo se você beber leite, você poderá ser envenenado. Mas se você está falando sobre beber veneno e viver bem, tudo de bom. É tudo o que posso dizer. Não é mesmo? Se você comer comida boa, ela pode se transformar em veneno no estômago. É possível. Se você comer as melhores coisas, elas podem se transformar em veneno. Você quer comer veneno e viver bem? Só posso lhe desejar sorte. Porque não existe outro caminho para tal pessoa. Não é? Você está produzindo veneno e esperando viver bem. Você precisa de muita sorte. Temos que organizar toda a trama das estrelas em uma linha reta para você. Todas as estrelas alinhadas para você. Caso contrário, a vida não funcionará para você. Ela o pegará. Então, por favor, mantenha sua mente alinhada. Ela deve trabalhar para você. Ela deve fazer coisas lindas para você. Não coisas feias. Por que sua mente está fazendo coisas feias? Então, agora, eu não a suporto. Eu não a suporto. Se desenvolva o ressentimento, ressentimento, raiva, ódio, todos esses são venenos que você bebe e espera que outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe o veneno, apenas você morre. E não a outra pessoa. Eu odeio, eu a odeio, quero ela morta, quero ela morta. Só você morre, não ela. Não é? Você bebe veneno e espera que outra pessoa morra. não funciona assim. Então, você precisa entender isso. Se sua mente está trabalhando contra você, a primeira e principal coisa que você faz é dar um tempo de todas as coisas que você está fazendo, não importa o que você está fazendo. Você compreende? Seu trabalho, sua família, seus paradoxos, dê um tempo de tudo. Vá para um lugar apropriado. Se você quiser, pode vir aqui ou ir para a Índia ou para outro lugar, onde quer que funcione para você. Faça algo a respeito deste aqui. Conserte este aqui antes de ingressar no mundo. Então, sente-se em um lugar. Veja o que você pode fazer sobre este aqui. Por quê? Uma vez que você vive neste mundo, ou você deve fazer algo bom para si mesmo, ou deve fazer algo de bom para dez pessoas ao seu redor. Ou você deve se manter verdadeiramente alegre e vivo. Você não se preocupa com ninguém. Não importa. Pelo menos você é feliz. Nós estamos bem. Ou você está fazendo algo legal para alguém ao seu redor. Você está bem. Qualquer um que não esteja fazendo nenhum bem a si mesmo, ou para alguém ao seu redor, realmente não tem o direito de se chamar de humano, não é? Esse tanto de inteligência e de consciência a natureza colocou em você, não é? Sim? Talvez você não possa fazer um grande ato no mundo. Isso não importa. Pelo menos ande suavemente sobre este planeta. Esse tanto você pode fazer, certo? Talvez você não possa sair e servir ao mundo inteiro. Não importa. Pelo menos caminhe com alegria. Se você andar com alegria neste planeta, de repente você verá que o mundo inteiro parecerá lindo. Quando o mundo inteiro parecer lindo, naturalmente, você lançará um olhar amoroso sobre tudo. Este é um processo natural. Não é mesmo? Se você passar por isso, com muita alegria, o que quer que você olhe parecerá lindo. Quando tudo parece lindo para você, você naturalmente lança um olhar muito amoroso sobre tudo o que você vê. Você é um ser abençoado. É tudo o que é preciso. E se você não está assim, não é hora de você dar um tempo e trabalhar sobre si mesmo? Não, não. Estou fazendo algo importante. Você não está fazendo nada importante. Porque em tudo o que você faz, quem você é encontrará a expressão, não é? Não são suas boas intenções estúpidas que encontrarão a expressão. Quem você é encontrará a expressão em tudo o que você fizer. Se você tem veneno na cabeça, com boas intenções, você injetará veneno no mundo. É isso que está acontecendo no mundo. Mais danos estão acontecendo neste mundo com boas intenções do que com mais intenções, não é? Em 1934, Adolf Hitler fez um discurso em Hamburgo e ele disse eu estou cumprindo o dever de meus antepassados quando lhe perguntavam por que ele está juntando as pessoas e enviando-as para o gás. E eu quero que você entenda eu acredito que ele não estava mentindo. Ele acreditava. Isso é a coisa mais perigosa. Ele não é um mentiroso. Ele acredita no que está fazendo. É isso que empodera o homem dentro de um curto espaço de tempo. A maneira como ele organizou toda a nação e fez todos acreditarem no que ele acreditava não é uma organização simples. É uma organização fenomenal, não é? Porque o homem acredita 100% e ele acredita que está fazendo a melhor coisa. Ele está fazendo a melhor coisa que pode ser feita ao mundo. Portanto, suas boas intenções não vão salvar o mundo. Como você é. E como você é mudará apenas se você puder respirar, andar, deitar-se, sentar-se com alegria. Se você não puder fazer essa uma coisa, tudo mais será apenas veneno, seja lá o que você faça. Somente quando você está agradável dentro de si mesmo, você se sente agradável com tudo ao seu redor. Somente quando você se sente bem com tudo ao seu redor, você se move com um certo senso e valor a vida ao seu redor. Caso contrário, não importa quanta moralidade você carrega em você, de quantas escrituras você se lembra, você encontrará a maneira de fazer as coisas mais cruéis possíveis. Portanto, a primeira e mais importante, a primeira e básica responsabilidade para um ser humano é como ele se senta aqui. Você está sentado aqui com alegria, você está sentado aqui com alguma miséria sendo fabricada em sua cabeça. Essa é a principal coisa de que você deve cuidar. Somente depois disso, todo o resto. Porque senão, nada realmente funciona. por favor veja. Sempre que você se sente muito infeliz, sempre surge o pensamento de que você quer acabar com sua vida. Você não toma a atitude, mas o pensamento vem, não é? Sim ou não? Você tenta isso. 24 horas permaneça na infelicidade. Você sempre se entretém com uma televisão ou um livro ou um amigo ou algo assim? Não faça isso. 24 horas apenas permaneça na infelicidade. Dentro de 24 horas, você terá pensamentos sérios de que deseja acabar com sua vida, com certeza. Porque ninguém pode suportar a infelicidade mais do que por alguns minutos. Depois de alguns minutos, você precisa se divertir. Caso contrário, ficará louco, não é? Entender a infelicidade não funciona. Esta não é a maneira de conduzir a vida, seja qual for sua situação de vida. Seja o que for, eu estou dizendo. O que quer que esteja acontecendo com sua vida, talvez quando você vê o satsang, você guardou tudo no carro e veio e você não tem casa para voltar. Talvez, se você veio de Michigan, talvez outra coisa, pode haver muitas coisas na vida, seja o que for. Você está melhor do que quando nasceu, não é? Você veio sem nada, pelo menos agora você tem alguma coisa. Você está no lucro. Veja a beleza da vida. você veio sem absolutamente nada. Seja o que for que esteja acontecendo, você ainda está no lucro, não em perda. Então, você não pode reclamar. Não é? Portanto, não tente pensar para afastar sua doença. Pense em afastar sua infelicidade. Se você afastar sua infelicidade, doença ou não doença, nós veremos. Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto